Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Alguns dias atrás tivemos o lançamento de Call of Duty Modern Warfare, um dos jogos mais esperados do ano e com certeza um dos mais hypados de toda a franquia Call of Duty. Nós da Central tivemos o prazer de pegar e jogar o jogo desde o seu lançamento. Inclusive já lançamos aqui na Central um vídeo dando a nossa análise, dando o nosso veredito do modo campanha de Call of Duty Modern Warfare. Recomendo que vocês assistam o vídeo. E cara, apesar da gente ter falado muito bem do modo campanha naquele vídeo, hoje a gente tá aqui pra falar dos problemas de Call of Duty Modern Warfare, que na boa não são poucos. Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central e agora eu e o Ice, vamos trazer pra vocês os motivos do porquê que os gamers estão revoltados, estão putos com Call of Duty Modern Warfare. E na boa, velho, o jogo tá completamente quebrado. Depois que a gente parou pra poder jogar ele assim, em outros aspectos, não só o modo campanha, dá pra ver que o jogo tá completamente quebrado, velho. Sim, a galera tá reclamando bastante. A gente vê no Reddit, vê nos fóruns, vê no YouTube, mano, internet, Twitter, cara, amigos, a gente, né, a gente tá testando. A gente já jogou multiplayer aí por muitas horas, eu tô nível 50 e o Lion já tá tipo 45. Então a gente tem muita pernada já nesse multiplayer, jogamos co-op, jogamos campanha e, cara, eu acho que você vai concordar comigo que todo dia, todo modo de jogo que a gente joga tem algum problema e a gente vai falar com vocês sobre tudo isso. Exato, a gente vai passar pra vocês as informações, dar a nossa opinião, debater, mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. Galera, já foi quase o quê? Uma semana que a gente teve o lançamento de Modern Warfare, e aí, como eu falei, a gente já começou a jogar desde o lançamento, né? Eu me dediquei bastante à campanha, aproveitei o máximo da campanha possível, explorei bastante, e, cara, a gente trouxe uma análise detalhada. E desde então, desde o dia que a gente trouxe aquele vídeo falando muito bem da campanha do Call of Duty, a gente falou, depois a gente vai falar do multiplayer, depois a gente vai falar do Spec Ops, porque a gente quer testar, a gente quer ter propriedade pra poder falar e não só trazer uma análise chula aqui, né? Mas, cara, depois de passar diversos dias jogando toda santa noite com o White, com os nossos amigos em call, em grupos, cara, não dá pra negar que o Modern Warfare tá sendo um pesadelo quando se trata do online, velho. Porque a quantidade de problemas que a gente tá tendo com esse jogo não é brincadeira. E a gente tá falando não só em questão de gameplay, que já já a gente entra pra falar em questão de gameplay, de como o multiplayer tá quebrado em questão de campers, features que estão estragando o jogo, é a questão de você ser visualizado, ser espotado pelos seus inimigos a quarteirões de distância. Mas, cara, o grande problema hoje que a gente tem pra falar pra começar é o quê? É o aspecto técnico, que, galera, a realidade é que Modern Warfare, a gente confirmou isso ao longo desses dias. O jogo tá totalmente quebrado no quesito de rodar. O multiplayer dele, velho, crasha que nem uma desgraça. A gente tá tendo relatos que a galera que tá jogando no Xbox One, nos consoles em geral, mas em especial no Xbox One, tá crashando só de abrir o menu, velho. Você tem noção que você abre o Call of Duty e ele crasha no seu menu principal? Sem nada, só crasha. A galera fala que entra em partidas, dá três tiros, mata os inimigos e volta pro menu crash. A gente tá falando de Hard Crash, crashar o jogo por completo. Então, assim, você ter um jogo que tá lançando e já tá lançando quebrado, velho, é complicado, porque é um jogo pago, não é um jogo gratuito. É um jogo que você gastou 200 conto e não consegue jogar ele, velho. Sim. Porra. E, cara, eu tô com um PC que bom. PC novo, tá? Placa de vídeo atual, 2070. Mano, eu não posso dar alt-tab. Se eu der alt-tab, crashou. Tá ligado? O jogo não aguenta, velho. Não sei o que tá acontecendo. Sem contar no dia do lançamento também que teve problema de servidor, né? Mas eu acho que o crash e os erros que estão dando, tem gente que não consegue jogar. O cara foi lá, pagou 200 conto no jogo e não consegue jogar porque o jogo tá crashando. Tá ligado? Isso já há 3, 4 dias, mano. Tá foda, velho. Tá foda. E, Lion, você jogou o modo campanha, né? Cara, me fala das cutscenes. Que porra é essa? As cutscenes são lindas. Incríveis. Parece um filme, tá ligado? O bagulho... Parece que é um PowerPoint rodando na minha frente. Travando. Que isso, velho? Tipo, eu tô jogando lá no meu canal, fazendo a série e toda vez que roda cutscenes eu falo pra galera. Pô, aqui ó, tá travando. Não é culpa minha. Porque, tipo, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Não é o meu PC. É o servidor deles, é o hardware. Não sei se ele tá carregando alguma coisa de plano de fundo. Mas até na campanha que tá, tipo, incrível. Vamos falar a real. A campanha é incrível. Pra mim, uma das melhores. Mas não dá, mano. Cutscenes travando é tenso. Mano, pra você ver a questão de crash, como você falou, tá crashando geral. No modo campanha, a galera tá reportando que, tipo, tá entrando na campanha e também tá crashando geral. E mesmo quando você não tá crashando, é o que você falou, velho. Eu tô aqui que nem você. Eu tô com o PC da NASA. Eu tô rodando tudo a 4K no Ultra. Cara, roda lisinho. Roda de boa. Tudo no 4K, Ultra. Chega na cutscene. Eu ligo o Ray Tracing também, tá rodando de boas, saca? Então não tô tendo problema em questão dele rodar. Sim, sim. Mas, meu amigo, chega numa cutscene pra você ver. É o que você falou. As cutscenes do jogo estão lindas. Mas o que acontece é que começa a cutscene e começa a travar tudo. Entendeu? E o problema disso é o quê? É problema de desenvolvedor. Porque o que acontece? Eu falei isso naquele vídeo da nossa análise da campanha. Isso é desde o Modern Warfare 1 e 2. Lá de anos atrás. Da franquia original. O que acontece? Quando você começa a ver a cutscene, o jogo deixa carregando a fase por fundo. Só que eu não sei porquê, o fato dele estar carregando o mapa, carregando a fase das animações, trava o vídeo. Trava a cutscene. Sendo que, tipo, mano, a cutscene é um videozinho. É um arquivo de MP4 que tá rodando na sua tela. Não tem porquê tá travando isso, tá ligado? E aí você chega num jogo que acabou de lançar, Modern Warfare 1. Eu tô rodando com o PC da NASA, 4K. E aí a gente chega na cutscene e trava, meu. Vocês estão de brincadeira, porque isso daqui é um problema que vocês não resolvem há 10 anos. Porra, Modern Warfare 1 já tinha esse problema. E vocês ainda não resolveu nessa End 9, mano, que vocês fizeram? Entendeu? Então o problema é tosco, mano. O problema é tosco. Co-op também, travando, caindo. Todos os modos. Resumindo todos os modos Crash. Porque a gente tá falando do modo campanha. Mas se chega no multiplayer, meus amigos, é uma desgraça. Eu não sei porquê. Mas, mano, você tá no menu principal, com a sua esquadrão, seus amigos. Tá lá os seus soldados andando ali naquele limbo, né? Que é um lobby. Mano, o lobby trava. Eu não sei porquê. Eu consigo render as uma fase linda em 4K. Mas chega no lobby, trava. O lobby fica caindo com quadros. Tipo, o quê? Isso quando não é com outra galera. Tipo, o Waze, que é um amigo nosso, também tava reportando que, tipo... Mano, o lobby trava. O lobby fica travado por 5, 10 segundos no mesmo quadro e depois volta. Entendeu? Parece que é um problema na interface inteira do jogo, na HUD inteira do jogo, né? Tipo, você não consegue mexer nos gráficos. Se você muda uma configuração gráfica e aplica, cracha. 1, 2, 3, crachou. Não quero que você mude as configurações, tá ligado? Eu não sei, mano. Não sei. Não sei o que tá acontecendo com esse jogo, véi. Ao final de cada partida do multiplayer, você volta pro menu e ele aparece, sei lá, instalando novos shaders. Tipo, mano, toda vez que você sai de uma partida, ele começa a instalar novos shaders que ele fala que vai melhorar a sua capacidade gráfica. Não, e isso que você já instalou ele antes do jogo. Você abre o jogo, ele tá lá, instalando shaders. Beleza, instalou. Vou jogar. Joga uma partida, instalando novos shaders. Porra, velho. Isso daqui era pra ser um shader por atualização. Vocês estão me atualizando em cada jogo. Tá cagado. Não, e o pior. Quanto mais eu vou jogando COD, numa única sessão, sem fechar o jogo, pior fica. Porque esses shaders estão corrompendo minhas texturas. Dá uma olhada nessas imagens que eu tô mostrando aqui pra vocês. Isso são casos meus. Isso é eu jogando COD. Olha o que acontece. Mano, o jogo fica cagado. Não carrega a textura. Você tá mostrando aquela imagem do modo que tem muitas pessoas? Tipo, do BF que cagou tudo? Nem cheguei nisso, não. Eu tô mostrando aqui as imagens do meu personagem sem textura. Olha só isso, sem textura. O chão aqui, mano. O chão onde devia ter pedra. Tá tendo o quê? Tá tendo esse serrilhado aleatório, entendeu? Às vezes eu tô com uma arma, mano. A arma fica invisível. Mano, é tipo absurdo. Por quê? Porque eles ficam com esses shaders aí, botando textura sobre textura sobre textura e vai cagando a capacidade gráfica do jogo, entendeu? Sem falar, mano, do pior de tudo. Que são desconexões e crashes gerais. Mano, é impressionante. A gente chega no modo co-op. A gente vira e fala. Vamos testar o modo co-op? A gente quer fazer as missões no modo co-op. Porque o modo co-op parece ser muito divertido. A gente quer jogar o modo co-op. Mano, desde o lançamento do COD, sabe quantas missões a gente conseguiu passar? Uma. Uma. Sabe por quê? Não é porque a gente é ruim, a gente é um bosta. Não. É porque toda vez alguém cracha. E porra, o cara pode estar com... A gente fica puto da F4, tá ligado? No jogo. Porque a gente tenta entrar no lobby e começa a missão. Beleza, a gente tá jogando lá a missão do co-op. Mano, dá 4 minutos, alguém lá cracha. Tal pessoa saiu do jogo. Por quê? Porque o jogo fechou do nada, tá ligado? O jogo só para de responder e fecha. Assim como tá rolando nos consoles, muita gente tá reportando isso no Xbox One, muita gente no console e a gente do PC tá até experienciando isso. Pô, o Waze tem um PC bom. O PC dele tá caixando. A gente vê o vídeo da galera do Adrenaline.com. Eles tão putos também com o Modern Warfare, porque eles também tão testando os PCs dele. Um monte de máquinas deles tá dando pau com o Modern Warfare. O jogo fica desconectando, travando, fechando. Sem motivo. Sem motivo. E aí, mano, como é que faz? Porque é um jogo de 200 pau, velho. Você pagou e é assim, eu entendo. Às vezes você lança um jogo, ele lança com problemas, bugs de lançamento, ok. Mas, mano, é todo mundo crachando console, crachando PC. Mano, como é que faz, velho? Não dá. Não consigo passar o modo co-op, velho. Uma semana depois, e aí, velho? O que a gente faz numa situação dessas, White? Eu quero jogar, mas não consigo. É, o certo é eles liberarem uma atualização logo. Só que eles, já tem dito que eles vão liberar uma atualização, mas, cara, não tá resolvendo, velho. Tem que ser mais rápido. Tem que agir rápido, porque você pagou já pelo jogo. Eles não vão te devolver o dinheiro. Eles vão liberar o reembolso pra quem quiser? Não. Não vão, né? Óbvio que não. E aí, cara, pra vocês verem que isso... Ah, é choro do Lion, é choro do White. Eu não vi nada no meu console. Olha, aqui comigo tá rodando liso. Não sei o que estão reclamando. Mano, dá uma olhada no Reddit. Isso daqui foi postado ontem, tá? Dia 30. No dia 30 foi postado PC Crashings. E ele tá falando, eu estou absurdamente irritado pelo fato de que eu não consigo jogar uma porra de um jogo que eu paguei. Vocês não vão lançar uma atualização? Vocês não vão consertar isso? Em 15 minutos, eu carreguei o jogo, dei play, matei 3 caras, então o jogo crashou sem dar nenhuma mensagem de erro diretamente pro desktop. Isso acontece o dia e a noite inteira. E agora também de manhã. Até quando vocês vão ficar com essa? Eu quero meu refund da Battle.net. Cara, esse postzinho de um cara reclamando que tá crashando... Sabe quantos upvotes teve no Reddit? Quantos? 20 mil. É, eu acho que tem bastante gente com problema. Só pra PC, só pra PC, 20 mil pessoas já estão confirmando que estão tendo problemas com crashes do Modern Warfare. Então assim, cara, é complicado porque o jogo parece estar muito interessante em muitos aspectos. Mas a gente não consegue rodar, tá ligado? E assim, você soma essa questão de rodar com os outros problemas dentro do jogo. Porque aí a gente não tá falando só de questão de performance. A gente tá falando de problemas do multiplayer. Porque o modo multiplayer desse jogo tá quebrado em N aspectos. Acho que a gente vai começar falando dos mapas, né? Acho que é o principal, né? Porque os mapas são extremamente cagados. Eu não sei o que eles fizeram pra estragar o mapa do jogo. Porque todo mapa, se tem ali um ou dois, que a gente diz assim, ó. Cara, Lion, olha, eu gosto um pouco desse mapa. Mas não é nenhum tipo, nossa, eu gosto muito desse mapa. Esse mapa é o melhor que tem. Não tem, velho. Não tem. É tudo mal planejado, mal feito. E, vamos falar a real, foi feito pra camper. Você entra no jogo, só tem camper. Você vira uma parede, você entra numa casa, tem um camper com uma doze deitado no canto. Pra te matar, tá ligado? Por quê? Porque os caras fizeram um design de mapa que tem milhões de entradas, milhões de casas, milhões de portas. E você, cara, isso não é COD, velho. O COD que eu jogava, que eu sempre joguei, era o quê? Você sai correndo pelo mapa, ruxando em todo mundo, jogando de boa. Esse aqui não. Virou, tipo, mano, o cara pega uma sniper de um lado, eu pego uma sniper desse lado e fico tentando acertar ele. É isso que virou. Um monte de camper, tá ligado? Mano, tanto é que a galera na internet, a comunidade de COD, tá todo mundo reclamando dos mapas, velho. Tá tendo, tipo, website pedindo pra deletar mapas. Tá tendo, tipo, crowdfunding da galera, né? Aquele mapa de Londres horrível, né? Mano, os caras meteram um monte de ônibus no meio do mapa, um monte de carro, não dá pra ver nada direito. Os caras ficam camperando dentro das lojas. Mano, o mapa é horrível. Não, e... Ah, Lion, eu lembrei de ontem, naquela partida que foi o estopim pra gente ficar puto, que foi o quê? Galera, a gente tava jogando nesse mapa de Londres e a gente tava morrendo muito pros caras. O que acontece quando você morre no COD? Você renasce num outro local, certo? É, geralmente num local longe dos inimigos pra você se reposicionar e o jogo sempre tem essa rotação, né? Cara, sabe o que que tava acontecendo? A gente tava nascendo no mesmo respawn. E sabe o que que o time inimigo fez? Ficou campando a gente e a gente não conseguia sair do respawn. Ao invés do jogo simplesmente fazer a gente nascer do outro lado do mapa e continuar a briga e continuar a circulação de kills, não. Ele ficava deixando a gente preso ali, os caras ficavam matando a gente, pegava killstreak, pegava o avião, pegava o helicóptero e a gente não saiu do lugar. Olha só que incrível. Aí a gente decidiu o que? Tá, vamos tentar flanquear por algum lugar e a gente tentou sair correndo que nem louco. Quando a gente conseguiu chegar do outro lado e matar eles pelas costas, aí a gente começou nascendo lugares diferentes. Ou seja, o jogo tá quebrado, o respawn tá quebrado. Mano, isso não é COD, velho, pelo amor de Deus. Mano, o que acontece? Você vê que o jogo tá quebrado em questão de como ele funciona. Você pega a Team Deathmatch, a maneira do modo de jogo mata a mata em equipe é o que? Você ficar renascendo atrás, na frente, em locais aleatórios e impedir esse spawn kill. Que é quando a sua equipe fica nascendo numa base e vocês são mortos nessa base, vocês não conseguem sair da base. E é o que tá acontecendo em diversos mapas. Às vezes a gente pega uma equipe, a gente vai muito bem, e cara, a equipe inimiga fica presa no final de uma rua, spawndo lá infinitamente e eles nunca conseguem sair de lá. A gente fica só mandando killstreak, granada, bomba, matando eles sem parar. E às vezes acontece com a gente, às vezes a gente fica preso num ponto e não consegue renascer. E aí o jogo que deveria fazer a gente respawnar ao redor do mapa, em locais diferentes, pra sempre ter movimentação, agora tá tendo uma base, tá tendo um base rape, entendeu? E cara, tudo isso junto com os mapas que são horríveis, os mapas desse código estão horríveis em questão de gameplay. Por quê? São muito grandes, são muito escuros, tem muita janela, tem muita porta. E cara, eu te juro, você consegue ficar dentro de uma casa a partida inteira com uma Claymore escondidinho, entendeu? E aí você fica escondidinho, só tem uma única entrada, você fica lá snipando todo mundo e ninguém te mata. Por quê? Nesse jogo tem outra coisa. Você corre, os passos no multiplayer são muito altos. Então se você começa a correr, mano, eu consigo ouvir você correndo do outro lado do quarteirão, entendeu? Você consegue identificar inimigos de muito, muito longe. Olha, tu olha aqui o Khan, tipo, você tá 3, 4 segundos do cara e o cara já tá mirando porque sabe que você tá chegando, velho. É impossível. Isso faz o quê? Isso faz o quê? Faz as pessoas não quererem correr, porque COD é um jogo de movimento, um jogo rápido, você tá correndo, pulando, dando volta, correndo atrás, rotacionando o mapa. E aí você chega nesse COD, Modern Warfare, em que se você correr, você faz um puta de um barulho e você automaticamente se denuncia que você tá naquela posição, Mano, isso vai fazer o quê? Vai fazer as pessoas querendo jogar como campers, que tá sendo o câncer atual desse jogo. Tá todo mundo reclamando que esse jogo só tem camper. Por quê? Se o cara ficar paradinho, escondidinho nesse mapa gigantesco, ele nunca vai ser ouvido por ninguém, mata você que tá correndo que nem um desgraçado, fazendo um puta de um barulho e acabou. Aí se ele tentar subir onde você tá, você já plantou uma Claymore ali. Aí você mata ele na Claymore e sabe o que você pode fazer nesse jogo? Hã? Você pode utilizar uma caixa de munição. O que a caixa de munição te dá? Aí você vai lá, outra Claymore em cima da escada e você fica nesse ciclo infinito, tá ligado? Sem falar que você tá correndo um tiroteio, mano, não sei por quê, a partir do momento que você vê um inimigo, o seu personagem berra. Inimigo espotado! Tipo, ele berra, não é pra você, não é pra sua equipe, é pra todo mundo. Então, todo mundo ouve você berrando que nem um desgraçado. Inimigo espotado! Mano, aí você espota o inimigo, mas ele todo time inimigo te espota também. Aí você morre que nem um desgraçado, tá ligado? É ridículo, velho. Tem N problemas com o multiplayer do Call of Duty. Tá tendo N problemas. Mas, com certeza, o pior é a maneira como o jogo tá rotacionando em questão de fazer você spawnar a sua equipe e spawnar em um único local, né, que é quebradíssimo. Os mapas horríveis e o fato que seu personagem é barulhento pra caralho, mano. Então, assim, não dá, velho. Não dá. O jogo tá quebrado, a gente não consegue jogar o co-op. O co-op tá inaceitável, a gente não consegue entrar em um ano com a partida. Tá injogável. Multiplayer tá cagado. A gente passa raiva no multiplayer por causa de campers, entendeu? O que tá sobrando agora, o que tá salvando o COD, é a campanha. Mas a real é que o jogo tá quebrado, tá todo mundo revoltado. Você entra nas redes sociais, a galera tá reclamando. E assim, como eu falei naquele vídeo, se fosse pra analisar só a campanha, COD vale a pena. Agora, se você analisar todo o pacote, não vale a pena gastar 200 contos do que tá rolando aqui, galera. Pera, espera algumas semanas, espera eles consertarem o jogo, porque na situação atual, White, não dá pra jogar COD. Não, não. Na boa, não dá. Eu não tô mais aguentando jogar COD. Aí você bota na balança se vale a pena pra você gastar 200 reais em 6 horas de campanha, que é a duração do modo história. O modo campanha eu tô adorando. Polêmico, cutscenes lindas, apesar de travando, mas pelo menos tá dando pra jogar, tá ligado? Eu tô conseguindo pelo menos, não tá crachando pra mim. Mas o resto, velho, pelo amor de Deus, não dá nem pra... Mano, eu não posso dar alt tab pra responder o WhatsApp. Eu tô tendo que responder o WhatsApp no celular, velho. Porque eu gosto de responder digitando, né, no Chrome. Sim, sim. E eu não consigo, eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo... Cracha. Eu não consigo mudar as configurações. Sério, eu queria jogar em 4K o COD. Sabe por que eu não boto em 4K? Você muda a configuração cracha? Porque ele tá abrindo o meu jogo em 2.5. E quando eu boto em 4K, ele cracha. É, eu não consigo. Eu não consigo jogar em 4K. Então, assim, eu já desisti do COD. Eu tô jogando só agora o modo história. Vou terminar a série que eu tô fazendo, porque eu tô curtindo muito. Mas tirando isso, cara, multiplayer, eu acho que eu não volto mais, velho. Co-op, só se eles arrumarem. Então, galera, ó. Opinião própria e, cara, um aviso de amigo. COD, parece ser interessante? Parece, mas na boa, mano. Espera um pouco. Espera algumas semanas. Deixa eles consertarem esses problemas de Crash, que é o pior de tudo. Deixa eles consertarem essas coisas e deixa eles rebalancearem o jogo. Porque, mano, a maneira que tá agora, tá quebrado o multiplayer. O respawn tá cagado, os personagens são barulhentos. E na boa, não dá graça de você ficar jogando multiplayer com todo mundo camperando com Claymore e Sniper na puta que pariu. Então, assim, na minha opinião, eu diria pra vocês esperarem um pouco. Não é que o jogo é ruim. O jogo é muito bom e tem muito potencial. Mas agora tá injogável. Então, eu diria pra vocês esperarem algumas semanas e, sabe, quando consertar, aí compra lá, joga com um amigo, faz um copo, joga um multiplayer. Mas, por hora, eu diria que não. De qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também estão passando por esse sufoco? Vocês também estão crashando? Vocês também estão se irritando? Qual que é a sua opinião em relação à Modern Warfare? Deixe o seu feedback nos comentários e bora debater, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.